Esse é seu Hilton Azevedo Sobrinho, conhecido como Buiú, hoje celebrando o seu 61º aniversário, justamente como artista aqui também, agora participando do filme Trio do Humor, aqui na Cascata. Esse é o Buiú. Como é que é celebrar um aniversário assim? É pra mim a maior coisa do mundo que está acontecendo nesse momento. Estou emocionado, estou num lugar muito especial, onde está sendo essa filmagem que nós estamos fazendo. Agradecer a Deus, meus colegas, meus amigos que nós estamos fazendo essa filmagem. Com certeza, se Deus quiser, vai dar certo. Agradecer a você, Franidia, agradecer a Fernando Mourinho, que é uma pessoa que eu gosto demais. Todos os dias eu estou ligado no programa dele, o seu também. E o mais, agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, meus filhos. Eu tive o privilégio de hoje estar com 61 anos, criar meus filhos. Estou até emocionado. Tenho muitos netos, estou fazendo de tudo para chegar até lá, ver eles todos crescidos. E se Deus quiser, a minha trajetória é essa, fazer mais outros trabalhos que apareceram, com esse grupo que a gente está fazendo. Agradecer a diretoria do filme, Jorge. Enquanto eu, que é o dono do filme, e todos nós, e todos os meus amigos que estão junto comigo, Humberto. As pessoas que fizeram esse filme, só tenho a agradecer. Agradecer a José Sérgio, que deu esse espaço para a gente fazer esse filme. Uma grande figura, uma pessoa muito importante na cidade. Ex-vereador José Sérgio, pessoa de muito nome. E desejar que todos sejam felizes e que esse filme seja bombástico para a gente ter sucesso e fazer outro sucesso através desse primeiro trabalho. E agradecer a Deus por tudo. Agradecer a minha família.